Tem 10, processo 48.500, 25, 89, 2013, 07. Acesso à rede básica das centrais de geradoras eólicas, modelo 1 e modelo 2. Diretor-relator, Dr. Edvaldo Santana. O MME autorizou a Enel Green Power a estabelecer-se como produtor, independente, mediante a implantação e exploração das centrais eólicas geradoras aí listadas, de A a D. Centrais geradoras eólicas Joana e Emiliano comercializaram energia no leilão de energia a menos 3, 2011, para escoamento na região de Igaporã, no estado da Bahia, enquanto as centrais geradoras modelo 1 e 2, que também comercializaram energia no leilão a menos 3, 2011, se conectaria ao sistema interligado na região de João Câmara, Rio Grande do Norte. A CHESP, no meio de descontrato de concessão 19 e 20, foi otorgada a implantar as instalações a seguir de inscritos para atendimento das centrais geradoras eólicas, participaram do leilão a menos 3, 2011, quando não havia previsão de conexão da centrais geradoras Joana e Emiliano, modelo 1 e 2. Aí estão as subestações, subestação e linha de transmissão. Em 12 de novembro de 2012, mês de carta, o INS informou ao MME e à EPE quanto à necessidade que seja indicada a solução de planejamento para solucionar a sobrecarga identificada no transformador da subestação Igaporã 2 e João Câmara 2, sem a qual o INS fica impossibilitado de emitir para ceder acesso para a central geradora Joana e Emiliano, modelo 1 e 2. Em 8 de janeiro de 2013, por meio de carta, a Enel Green Power solicitou o agendamento de reunião na Enel para discutir o acesso provisório das quatro eólicas. A central geradora, além de ter comercializado a energia elétrica em ambiente regulado, reservaram parte de sua energia para o mercado livre. Os contratos de comercialização no ambiente regulado estabelecem condicionantes para pagamento pela disponibilidade de geração, caso o atraso de instalação sob responsabilidade de transmissora venha a impedir conexão ao sistema interligado. Em 14 de janeiro de 2013, ocorreu reunião na Enel para esclarecer dúvidas quanto à conexão das eólicas Emeliana e Joana na ICG Igaporã 2 e das centrais modelo 1 e 2 na ICG João Câmara 2. Conforme conta do registro de reunião, foi esclarecido, aí tem um esclarecimento prestado na época, a SRT informou se é possível desde que seja conhecida a conexão definitiva, a conexão encarada provisória das quatro usinas de barramento 69 das subestações de Igaporã e ICG João Câmara 2. É isso. Os demais esclarecimentos. Em 15 de março de 2013, meio de carta, a empresa solicitou ao MME a indicação de solução de planejamento para a conexão das centrais eólicas. Na referida carta, a ANEL também solicitou ao MME que seja implantado o terceiro transformador na subestação Igaporã e João Câmara 2. Em 2 de abril de 2013, meio de ofício, o MME ratificou a solução apresentada pela EPE e solicitou providência da ANEL e do ANS quanto ao prosseguimento do acesso das centrais geradoras. Joana e Emiliana. Para as CGS, modelo 1 e 2, o MME informou que ainda não tinha finalizado a análise visando a definição das soluções estruturais que possibilitaria o acesso dessas usinas. Em 31 de maio, no meio de ofício, o MME apresentou a solução estrutural para a subestação João Câmara, que consiste na instalação de um banco de capacitores na subestação e a construção do segundo circuito ali na transmissão Ceará-Mirim-Jão Câmara 2. A resolução autorizativa 4.065.2003 autorizou que a central geradora Joana e Emiliana acessasse a rede de base de forma provisória por meio da conexão do barramento 69 da subestação Igaporã 2. Em 2 de junho de 2013, meio de carta, a empresa solicitou que a ANEL autorizasse a ANS a emitir o parecer de acesso provisório das usinas eólicas modelo 1 e 2 considerando a conexão provisória no barramento 69 KV da subestação João Câmara. Com meio de nota técnica, a SRT apresentou seu posicionamento técnico recomendando que as centrais eólicas modelo 1 e 2 acessem o SIM de forma provisória por meio de conexão no barramento 69 da subestação João Câmara 2 até que ocorra a entrada em operação do terceiro transformador e do banco de capacitores da subestação João Câmara 2 além do segundo circuito da LT Ceará-Mirim-Jão Câmara 2. É o relatório. Em função da solicitação de acesso às centrais geradoras, o ANS, meio de carta, de 12 de novembro de 2012, informou que em condição normal de operação e no caso de despacho pleno de todas as usinas que se conectarão nas futuras subestações João Câmara 2 e Igaporã 2, ocorrerá sobrecarga de até 7,9% respectivamente nos transformadores de cada subestação considerando a premissa de fator de potência unitária das usinas. Assim, o ANS solicitou ao AMS solução de planejamento para solucionar sobrecarga identificada nos transformadores de forma a definir o acesso das centrais geradoras, objetos desse processo. Para a central geradora Joana Emiliano, foi autorizado o acesso provisório à rede de baixo por meio da conexão no barramento da subestação Igaporã. Por meio de carta, a ANS solicitou que autorizasse a ANS a operação para analisar a decisão de implantação do terceiro transformador na subestação Igaporã e na João Câmara. Na carta para o AME, a ANS informa que para as centrais eólicas optou como solução definitiva para continuar no ponto de conexão original do seu autógrafo, isto é, o barramento 69 da subestação Igaporã e João Câmara 2. Como solução de planejamento para as centrais geradoras modelo 1 e 2, a solução consiste na instalação de um bom capacitor na subestação João Câmara e a construção do segundo circuito na linha Seara Amirim e João Câmara 2. e a ANS optou por conectar essas duas centrais eólicas no barramento 69 da referência da subestação. Deve ser observado o que estabelece na resolução normativa 320 se vier autorizado a acesso, mas custeado pelas eólicas. Uma vez que as centrais estarão aptas para operar antes do termo da implementação da solução definitiva, é razoável que seja autorizado o acesso provisório das centrais com duração prevista até a entrada em operação do terceiro transformador e do banco do capacitor na subestação João Câmara, além do segundo circuito da LT Seara Amirim e João Câmara 2. Além disso, durante o acesso provisório, as centrais eólicas modelo 1 e 2 poderão ser desconectadas pelo ANS de forma a evitar a condição operativa com sobrecarga prevista no estudo realizado, que caracterizaria o caráter precário, que torna a conexão interruptiva nos casos de sobrecarga. Com a autorização de acesso provisório, o ANS deverá proceder à análise da solicitação de acesso e firmar correspondente contrato de conexão às instalações de transmissão e de uso, seja o CCT e o CUST. Do exposto, com base nos documentos constantes do processo, voto por autorizar que as centrais eólicas modelo 1 e 2 acesse ao sistema delegado de forma provisória e em caráter precário por meio da conexão no barramento 69 da subestação João Câmara 2 até que ocorra a entrada em operação do terceiro transformador e do banco do capacitor da subestação João Câmara 2, além do segundo circuito da LT Seara Amirim e João Câmara 2. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por autorizar que as centrais eólicas modelo 1 e 2 acesse ao sistema delegado nacional de forma provisória e em caráter precário por meio de conexão do barramento 69 da subestação João Câmara 2 até que ocorra a entrada em operação do terceiro transformador e do banco de capacitor da SE João Câmara 2 além do segundo circuito da linha de transmissão Seara Amirim e João Câmara 2. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo.